Ah, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pela sua companhia todas as manhãs aqui na RedeTV, hoje recebendo a Palmeirinha. Que saudades da senhora, Palmeirinha. Ah, eu também, Edu. Bom, mas a gente se vê em todo lugar que a gente tá, né? É verdade. A gente se vê, eu te vejo, você todo dia. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Obrigada a você. Vem cá, vem cá do meu lado. O que a senhora vai aprontar hoje? O que a senhora vai fazer e o que a senhora vai querer que eu faça, né? O que a senhora manda na cozinha, eu vou fazendo, vou executando. Olha, Edu, você sabe que eu como de tudo, né? Sim. Eu fui criada num sítio, então é aquela comida caseira gostosa. Tá. E esse risoto eu adoro e sei que você sabe fazer muito bem. Obrigado, Palmeirinha. Obrigado. Porque antigamente, Edu, o risoto você fazia com aquele arroz comum. É verdade. E agora nós temos vários tipos de arroz, Edu. Esse daqui, por exemplo, ó. Esse daqui é o arbóreo, tem o carnaroli, tem o vialoninano, tem vários tipos de grão. Eles têm mais amido, menos amido, mas dá pra fazer com todos. E como a senhora gostava de fazer com esse, a gente vai fazer com o arroz. Senhora não, senhora tá no céu. Você, você. Com você, eu gosto. Vamos fazer com o normal. É, normal todos são, não é não? Vai, 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 vai fazer com o normal. Normal do dia a dia. Olha, eu te deixo você de castigo. Pô, aí, vem cá, Palmeirinha. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora vai querer usar um vinho branco? Ah, é bom. Para fazer essa receita? É bom, né? É bom. Renato, Cidinha, por favor, separem dois vinhos brancos. A senhora vai querer colocar vinho tinto em algum, não? Não. Não. Eu prefiro, e também, sabe, Edu, quando eu faço para a criança também comer, eu, às vezes, eu não coloco bebida. É uma mosquinha chata aqui, Palmeirinha. Sabe que a gente consegue tirar ela daqui? Pera aí, deixa eu ver. Vamos achar, olha. Sai para lá. Sai para lá, Palmeirinha. Olha lá, essa mosquinha chata. Foi embora? Foi embora. Fabi, bom dia. Bom dia, Edu, bom dia, Palmeirinha, que alegria tê-la aqui. Muitas dúvidas, todo mundo muito feliz com a sua presença, viu? Imagina, o prazer é meu, o prazer é meu. Essa casa aqui é uma casa gostosa da gente vir, sabe? O carinho do pessoal que tem com a gente, apesar que em todo lugar que eu vou é muito carinho, mas a gente se sente à vontade, principalmente com esse menino lindo aí que a gente começou a culinária junto, ele fazia aqueles sorvetes deliciosos. É bom que a Palmeirinha já faz a propaganda assim, ó. Não precisa nem pagar o merchandising, parece que ela faz a propaganda, né, Palmeirinha? É, lembra os sorvetes que você fazia? Ainda faz, Palmeirinha, graças a Deus. Você tá com a sua... Tá, tá. Tá, tá. Com a fábrica, tudo certinho. Eu tenho, né... Agora tem a casa da Palmeirinha também. Agora eu tenho a casa da Palmeirinha. Eu vou fazer a propaganda da senhora. Aliás, a senhora me trouxe um presente lindo ali, eu vou abrir daqui a pouco. É sobremesa, eu aposto, né? É sobremesa. É pra você tomar o cafezinho depois que você faz a sua culinária, você tomar aquele cafezinho gostoso com a bolachinha da vovó. Bolachinha da vovó. Palmeirinha, vamos começar com o caldo? Vamos. O caldo é importante pro risoto, que é pra dar sabor ao grão. Exatamente. Nós vamos fazer com todos, né, Palmeirinha? Vamos fazer com todos? Vamos fazer. Vamos fazer com arroz tradicional também, pra mostrar que dá pra fazer. Então, pro caldo, quer que eu vá colocando aqui? Vamos colocar. Ó, uma cebola, uma cenoura, talinhos de salsão, salsão aqui. Aliás, o pessoal perguntou outro dia qual parte do salsão dá pra usar. Pro caldo dá pra usar tudo, né, Palmeirinha? É verdade. Eu ponho uma batata, né, todo mundo que põe. Mas é bom pra dar aquele gostinho também gostoso dos legumes, né? E também por conta do amido da batata, ajuda a dar cremosidade. Isso mesmo. Principalmente pra aquele arroz que a senhora quer, o arroz normal. Eu brinco com a senhora porque eu falo a mesma coisa. Não falo assim, arroz normal. Eu também falo, igual por isso que eu brinquei. Não. Porque todo arroz é normal, só é diferente, né? É verdade. Palmeirinha, sente o cheiro disso daqui. E se a senhora adivinha o que que é? Tem pimenta aqui. Tem pimenta. Esse dia, a Cidinha preparou junto uma cachaça com pimenta. Olha só. Hum, que delícia. Até mudou de cor, ó. Ela tá meio amareladinha, ó. Tá vendo? Olha que bacaninha. Pegou o sabor da... Pegou o sabor da pimenta. Da pimenta. É. Vamos usar depois pro outro risoto. Vamos usar esse daí. Vamos usar. Vamos. Quer começar? Quer que comece? Vamos lá. A gente começa. Vamos começar na outra panela aqui. Vamos colocar. Aqui fica longe pra senhora. Quer que eu puxe pra cá? Quer fazer? Vamos por aqui, né? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos tirar aqui tudo, ó. Tirar as fichinhas daqui. Essa panela é maravilhosa, né? É boa. Eu te dei da outra vez. Você me deu uma. Mas elas são maravilhosas. Você gostou? Adorei, adorei. Eu vou falar lá com o meu amigo Apolinário lá da Polishop. Ele vai mandar mais pra senhora, tá? Vou falar com ele. Então aqui... Jura? Lógico. É. Apolinário, olha só. A Palmirinha fez a propaganda das panelas aqui. É o mínimo que você mande pra ela, né? Ó. Aqui, azeite. A senhora gosta de fazer com manteiga também ou só o azeite basta? Não, eu gosto do azeite, Edu. Eu gosto do azeite porque eu acho que dá mais sabor, né? Perfeito. E ele aguenta mais a temperatura, né, Palmirinha? Exatamente. Ó, cobri o fundo da panela. Tá bom pra senhora ou ponho mais? Tá bom. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Você vai começar pela... Cebola. Vamos pôr meia cebola? A cebola. Porque daí a gente tem cebola pros outros também, ó. Posso mexer aqui? Pode fazer o que a senhora quiser. Mexe, mexe, mexe. Mexe, ó. Pera aí. Essa pão nisso. Ah, ela não muda. A senhora vai... Depois eu vou fazer uma brusqueta em homenagem à senhora também. Ah, é? Porque a senhora ama brusqueta, não ama? Ô, Palmirinha. Amo ou não? Amo? Olha, ele quer me pegar, gente. Olha aí. Não, a senhora não gosta de... Adoro a brusqueta. Aí, vamos colocar... Tá bom pra senhora aí? Tá bom. A gente faz o outro também. Então, a cebolinha picadinha. Cebola é sempre importante. E deixar sempre... Edu... Eu não ponho o alho no risoto. A senhora costuma pôr, não? Não. Não, não ponho. Não, não ponho. Depende... A culinária, Edu, ela tem uma coisa, ela tem aqueles segredinhos. Às vezes você coloca o alho no arroz, dá aquele gosto de... Mais forte, né? Mais forte. E a cebola, não. A cebola, não. Não. E normalmente o italiano faz só com a cebola também. Só com a cebola mesmo. E antigamente tinha muito aquela cebola... Nós temos agora, né? A cebola roxa. Sim. Mas no sítio a gente só tinha a cebola roxa. Que era mais comum, né? Era mais comum. Ela é mais adocicada. É. E menos forte, né? E menos forte. Menos forte. Exatamente. A senhora falou uma vez pra mim que comia... Tinha uma receita que sua mãe fazia com a cebola. Eu não lembro se era com pão ou se era um macarrão. Qual que era? Era... Ela pegava a cebola e passava só na banha. Porque antigamente a gente não usava muito óleo, né? Então a minha mãe derretia o toicinho e fazia com a banha. E daí usava pra tudo a cebola, não era? A cebola pra tudo. Aí ela fazia aquele bastante e colocava numa vasilha. E quando ela ia fazer a comida, ela já tava lá abafadinha. Só você fazer o recheio. Perfeito. Vou colocar aqui, ó. O arroz. O arroz. Esse não é o comum. Esse não é normal, né? É, esse não é. É o comum. A gente brinca, se diverte, não. Aí, ó. Mais um pouquinho. Vamos fazer quanto? Vamos fazer meio pacote? Meio... Vamos fazer meio pacote, tá bom? Pra todo mundo aqui experimentar, né? É, pra todo mundo experimentar. Meio pacote, tá bom? Tá bom. Vamos caprichar, vamos pôr mais? Vamos. Pôr mais. Acho que todo mundo vai gostar desse... Tá bom. Vai gostar? Acho que vai. Vai? Seu risoto é sensacional também, ó. Então ali, o arroz direto. Vamos deixar aqui do lado. E é bom que o risoto, você fazendo uma bela de uma salada, né? É um prato único, né? Sem dúvida. Ali, Palmirinho, ó, a gente tem legumes, depois se a senhora quiser cortar. Tem umas mosquitinhas chatas aqui, ó. Tem os legumes, se a senhora quiser, depois a gente faz o integral. Podemos fazer o integral, de repente, com esse daqui. E tem os queijos pra fazer. Esse aqui você vai fazer como? Você vai fazer esse aqui. Com palmito, né? Então vamos pôr um pouquinho de... Aqui a gente colocaria o vinho, mas como... Não, vamos colocar a cachaça? Pode ser a cachaça. Pode ser? Pode. A cachaça, se a senhora gostou, ó. Vamos colocar a cachaça. Vou repor a cachaça aqui pro outro também. Então... Ó, vamos falar uma coisa pra nossas amiguinhas, Edu? Fica à vontade. Olha, minhas amiguinhas. Aqui eu coloquei a cachaça. Mas se você for fazer pras crianças, você não coloca a cachaça. Mas a cachaça, a bebida que você põe nas suas receitas, ela evapora. Porque ela começar a ferver, então evapora. Não tem problema, né? Não vai ficar bêbado comendo a... Não vai ficar. Não vai. A senhora, aquela vez que eu fiz, a senhora comeu... Foi uns três pratinhos, não aconteceu nada, né? Não, não. Ficou bem, né? Aí, então, damos uma boa fritadinha nele aqui. Dá uma fritadinha. Outra vinha... Trouxe até a pimentinha junto pra mostrar pra senhora. Olha que beleza. Ó. Ó, minhas amiguinhas. Não vai tomar, hein, Palminhinha? Ó. É forte isso daí. É forte isso daí. É forte? Quer experimentar ou põe um pouquinho pra senhora? Não. Não ajuda. Aí. É forte. Tua filha tá ali olhando, ela vai ficar brava comigo. É, Edu, tá dando cachaça pra Palminhinha logo cedo? Mas pra hora do almoço eu dou um pouquinho pra senhora experimentar. Demos uma boa secada ali, né, Palminhinha? Começa a dar esse brilho. A gente selou, né? O arroz, que é pra ele ficar bem seladinho. E a minha história com a Palminhinha é muito bacana. Porque há mais de 20 anos atrás, uma vez eu tô vendo ela cozinhando e daí eu vejo ela falando que tava fazendo uma receita minha. Palminhinha, e antes você tinha perguntado se podia, né, Palminhinha? É. Ela ligou pra mim, ela ligou e falou, olha, eu vi uma receita sua, Edu, muito boa. Eu posso fazer? Eu falei, Palminhinha, vai ser uma honra. E de lá pra cá foram muitas receitas que eu fiz da senhora, não foi? É verdade, é verdade. E muitas receitas que a senhora fez minha também. Mas eu achei tão bonitinho da parte dela. Ela ligou porque hoje em dia, a senhora falou, hoje em dia o pessoal vai e copia tudo, né? É verdade. Pega na cara de pau e faz no outro dia, né? Exatamente. Vendo na Palminhinha, daí fez sucesso na sexta. Na terça-feira vai e faz, né? É isso mesmo. Ó, eu até pus ali, ó, pra não falar que a gente faz igual ali, ó, marmita fit, foi o que a gente fez na segunda. Carne recheada, a gente fez ontem. Palminhinha risoto. Bolos, daí chocolate e coco que eu vou fazer e pescados na sexta. Já tá pronto ali. Ontem você fez uma picanha. Foi. Maravilhosa, né? Ah, Palminhinha, foi isso mesmo. É, eu assisti, tá perdendo o quê? Que bom, eu fico feliz com isso. Eu fico na cozinha, mas eu tenho uma televisão lá que eu fico vendo. E aí? Tá caminhando bem assim, né? Ele tá. Você não acha melhor dar uma abaixadinha? Já abaixei ele. Já abaixou? Já. Olha, gente, que saboroso que fica. Vai ficando bonito, né? Tá vendo? E o cheiro, vocês não imaginam. Edu. É. Eles fabricam tanta coisa. Podia ter uma TV. Não sai o cheiro, né? Que as nossas amiguinhas sentissem o cheiro, hein? Tem o cheiro. Que maravilha, viu? Do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco tem, Palminhinha. E sabe? Só o teu aroma. Sabe por quê? Que as receitas da gente ficam boas e saborosas? Vou falar um segredinho pra você. É. Você tem que cozinhar com amor e carinho, né, Edu? É verdade. Você tem que gostar daquilo que você faz. Você sabe que um jornalista, ele é maravilhoso, faz um jornal maravilhoso. Gosta, né? Ele gosta. Porque ele gosta daquilo que você faz. Eu me realizo numa cozinha, Edu. Muito, né? Desde pequenininha. Faz com amor. Você precisa ver a felicidade da Palminhinha falando que tem uma neta dela que é advogada. Adriana, não é? Adriana. Adriana. E daí ela é advogada e agora tá cozinhando, fazendo bolo. Tá fazendo sucesso com o bolo. Então, aí ela... Você ficou feliz da vida, não ficou? Ela trabalhou 20 anos assessorando o pai. Advogando. E ela não fazia. Ela que fazia tudo na empresa do pai dela. Aí fechou. E aí ela parou de trabalhar como advogada. Aí o que aconteceu? Ela perdeu aquele ritmo de advogada. De trabalho. De trabalho. E agora ela tá parada. Já faz um mês mais ou menos que ela tava parada. Ela falou, bom, eu quero fazer alguma coisa. E ela sempre me ajudou quando ela era pequenininha, que ela ficava de férias na minha casa. Ela ajudava eu fazer meus salgadinhos. Ah, os salgadinhos. Aqueles acessos. Porque eu era banqueteira, né? E aí, Edu, ela falou, bom, eu quero fazer alguma coisa porque eu quero fazer um curso para mim poder continuar ser advogada. Aí eu falei, Adriana, pode se matricular que a vovó paga para você o curso. Ela falou, não, vó. Eu quero que você me ensine os bolos e eu vou ganhar eu com o meu dinheiro e eu vou pagar o meu curso. E ela tá fazendo os bolos para a senhora? Ela tá fazendo os bolos? Ela tá fazendo os meus bolos do meu café. E a senhora compra o bolo dela e vende? Então, todos os meus bolos eu passei para ela, todas as minhas receitas, é ela que faz. Você acredita que ela faz melhor que eu? É mesmo? Os bolos são melhores que eu. É mesmo? E o bolo da senhora é bom, hein, Palmirinho? Aquele bolo de coco que a senhora faz, lembra? Lembro, aquela toalha felpuda, né? Eu ia trazer para você hoje, é que não deu tempo. Não, mas já tá ótimo o preço que a senhora me deu. E ela faz aquele bolo bem casado? Faz bem também. Olha, também maravilhoso. E sai tudo. Olha a colherinha para a senhora. E ela tá ganhando o dinheirinho dela para pagar. Que bom, Adriana, continue assim, viu? Sua avó? Continua. E é uma pessoa maravilhosa. Apesar que minha família todinha cozinha, né? E com a cozinha a senhora conseguiu fazer tudo na vida, realizar todos os seus sonhos, né, Tudo, tudo. Você sabe a minha história que foi triste, né? No começo foi, mas depois fui muito feliz, né, Palmirinho? Porque a culinária ajudou muito, não é? Me ajudou muito, muito. E as pessoas também me ajudando, né? Você vê que eu fazia banquete, a Ana Maria me conheceu num banquete, me chamou para o programa dela. Foi onde começou tudo, né? E não dá para ser triste com o Brasil inteiro. Não, não. A senhora, o senhor, o Denis, acabou de falar isso no meu ouvido. É verdade, Denis, você tem razão. Não dá para ser, de forma alguma. A senhora quer o tomate mais soltinho, junto com esse molho, ou quer sentir os pedacinhos? Edu, eu gostaria que você pusesse por último para manter o saborzinho dele. Fabi, alguma dúvida? Tem dúvida, tem muitas mensagens de carinho, olha só. A Simone, que é de Teresópolis, falou o seguinte, vocês dão as receitas para todo mundo em casa, né? Mas a combinação perfeita é Edu Guedes e Palmirinha, não tem combinação melhor. A gente se dá muito bem, né? A gente se dá muito bem, há muitos anos. Se a Palmirinha vai dar um selinho no Edu Guedes hoje. Que bom, que bom, um beijão para você, viu? Tadinho. Aí é o seguinte, Palmirinha, há quantos anos a gente cozinha? Mais de 20 ou 25? Ah, eu desde seis anos. Não, junto comigo, porque ela falou que a gente se dá bem, a gente nunca brigou, né? Nunca brigou, né? Não, você só me pega, né? Às vezes ele me pega. Palmirinha, explica direito. A senhora fala na televisão que eu pego a senhora, hoje em dia mudou as coisas. Eu pego a senhora, é tipo, sabe? É coisa... Não, eu falava errado e ele me... Você não falava errado. É que... A gente se divertia, Palmirinha. É verdade. Não tinha isso. É, mas assim... Edu, tudo é brincadeira. É verdade. Você sabe que você brincando na cozinha, as nossas amiguinhas se sentem com mais vontade de assistir a gente. Sem dúvida. Porque no meu programa, né? O meu... O programa que eu tinha, as pessoas me assistiam. Vamos ver o que a Palmirinha vai aprontar. Hoje ela ainda vai aprontar muito. Palmirinha, quer sentar um pouquinho aqui? Eu vou dar um recado ali. Pode dar. Quer sentar aqui, ó? Eu tô preocupado com a senhora, se ela ficar em pé o tempo inteiro. Eu vou lá. Eu vou lá. Se não tiver o livro lá, eu vou pegar o meu. Eu tenho um livro aqui, eu vou dar pra senhora, tá? Um livro do Cid e Oliveira, lá da Ultrafarma. Ah, é? Que adoro a senhora também, viu? É, eu já fiz mexer com ele. Eu sei. Lembra? Lembro, lógico que eu lembro. E é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Edu, você sabe que eu tenho um colar de brilhante, de pérola, que ele que me deu. Ele deu. E ele ainda é generoso. Ele é muito generoso, né? Muito. Um abraço pro Sidney. Aliás, ah, o livro já chegou, ó. Eu nem pedi, já chegou. Palmirinha, as coisas estão rápidas aqui, ó. O livro é do Sidney, ó. Esse livro é muito bacana, ó. Traz receitas especiais e o prefácio, é, assinado por mim. Eu fiz aqui, ó, o prefácio do livro. E depois tem várias receitas, que é pro livro pra saúde. Ai, que ótimo. Vou dar pra senhora aqui. Vou deixar aqui atrás, tá? Tá bom. Vou dar pra minha assessora de imprensa, que ela guarda pra mim. Vou dar pra sua assessora, Palmirinha. Aí é o seguinte. O palmito. Vamos colocar ele agora? Vamos colocar agora. Palmito. Mais ou menos duas xícaras de palmito pra essa quantidade. Duas xícaras de palmito. Fabi, o pessoal tá gostando, né? Tá adorando e já tem muitas dúvidas, viu? Você sabe que tem muita gente. Ó lá, chegou uma dúvida, vamos ver. A Manuela. Manuela. Ela tá acompanhando essa receita de risoto. E como a senhora falou assim, ah, quem vai fazer pra criança, não quiser usar cachaça ou vinho, não precisa. Mas pode acrescentar um suco de laranja, é a pergunta dela. A senhora acha que fica bom? Pode, né, Edu? Eu acrescentaria, se fosse acrescentar, assim, a função do vinho ou da cachaça ali é pra selar e dar aquele aroma que é diferente na receita. O álcool vai embora. Se ela quiser deixar o sabor, daí no finalzinho ela pode colocar, Palmirinha. Eu não cozinharia os outros ingredientes juntos. Deixaria no final pra dar aquele saborzinho. É, porque ela quiser deixar com o gostinho da laranja, é isso, né, Edu? É, se ela quiser ficar com o gostinho da laranja, pode colocar no final. Sabe por quê, Edu? Porque o suco, às vezes, encrua, porque ele é doce, então, às vezes, encrua o arroz. E o vinho, não. O vinho, não. Porque ele evapora, né? O vinho dá aquela seladinha ali, né? Isso, isso mesmo. Então, no final, ela pode colocar até, por exemplo, tem o risoto ao limone, que é super conhecido. Que vai pro vinho do porto? Não, não, esse daí ele vai, o risoto ao limone é feito com vinho branco e limão. Aí pode ter até raspinha de limão. É a questão que a Fabi falou. Se quiser fazer com a laranja no final, pode também. Vamos experimentar, posso experimentar, Palmirinha? Pra ver como é que tá indo o teu risoto, que o torta já tá quase no ponto aqui, ó. Tá quase no ponto? Eu acho. Deixa eu ver. Hum! Tá bom? Uma delícia. A gente pode colocar nele agora. Vamos colocar um queijinho nele, Palmirinha? E agora? Hã? E agora? O que é que você põe aqui? Agora? Agora vamos pôr os outros ingredientes. Põe mais um pouquinho d'água. Vamos pôr aqui o caldo. Acho que já tá no ponto, né, Edu? É, tá no ponto de a gente colocar os outros, ó. Não se preocupe em colocar uma quantidade maior de água aqui, de caldo, na verdade, né? Porque esse caldo tá temperado, né, Edu? Tá uma delícia. Esse caldo tem salsão, tem batata, tem cenoura. E agora posso colocar o tomate, Palmirinha? Pode pôr o tomate. A Palmirinha gosta no final pra ele ficar crocantezinho, ó. Isso! Então no final, o... Olha que delícia, gente! Tá uma delícia isso daí. Olha! Olha que beleza! Olha! Lindo, né? Que lindo! Aí, Fabi? Oi! Nós vamos fazer um com arroz tradicional também, né, Palmirinha? Vamos fazer um outro com arroz tradicional? Ah, porque eles também já pediram, viu? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá, faltando queijo. Ah! Não é pegadinha não, Palmirinha. Edu, você vai fazer com arroz, como eu digo, normal? Vai ter arroz integral também? Pra mim, quando eu faço torta de palmito, quando eu faço torta de palmito, faço risoto de palmito, elas perguntam que quando elas fazem, fica amargo, o palmito fica azedo. Tá. Pra você tirar o amargo e o azedo do palmito, você deixa um pouquinho de molho com farinha de trigo. Pra tirar aquele... Pra tirar aquele... Aquele amargor. É isso. E depende, tem alguns palmitos que tem mais, outros tem menos, de outros não tem. É verdade. Não é? Então deixa de molho um pouquinho na farinha de trigo, na água, porque o que que acontece? Ele chupa aquela acidez do... Do palmito. Do palmito, gente... Palmirinha, olha... Ligar aqui? Pode desligar. Olha só. Nossa, gente. E você pode servir desse jeito. Vou até arrumar um pratinho pra senhora. Posso fazer, Palmirinha? Pode. Vou fazer um prato pra senhora. Tinha gente que falava... E é tão bom, né Edu, porque você pode levar a panela lá. Pode levar a panela pra servir. Isso. Você viu que a Palmirinha continua fazendo propaganda, né? É, olha só. Aqui, ó. O que é legal. O risoto, em dialeto P-Montês-Lombardo, quer dizer sopa e enxuta. Então ela não é uma sopa e não é alguma coisa seca. É um meio termo entre os dois. Então muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, Palmirinha, qual é o ponto. Mas acho que é de gosto de cada um, não é? É. A senhora gosta mais molinho ou mais durinho? Ah, eu gosto mais durinho, pra você sentir o gosto, né Edu? Agora, quem gostar mais molinho... Pode deixar, né? Pode deixar mais tempo. Não tem problema, né? A senhora não vai ficar chateada? Não. Não. De jeito nenhum. Pode deixar que não tem problema, ó. Deixa eu arrumar um prato. O pessoal fala assim, ah, tem que arrumar igual restaurante. Se não... Não é, Palmirinha? Vamos caprichar aqui. É aquele carinho, né? Deixa eu dar um truque aqui, Palmirinha. Olha só. Vou dar uma sujadinha na minha mão aqui com um pouquinho de azeite. Aliás, ó, me lembra que eu vou dar um truque com azeite pra senhora aqui nesse risoto aqui. Tá? Ah, eu passo assim, ó, com o dedo. Passo um pouquinho de azeite na mão. Ah, fica... Eu tô falando, Edu. O quê? Tem que ter amor e carinho, né? Pra fazer uma coisa, né? É bobagem, ó. Mas faz diferença, não faz? Tá vendo? Aí você vai e coloca aqui. A senhora quer um pouquinho de salsa. Não, não tá bom assim. Tá bom assim? Quer um pouquinho de verdinho aqui em volta? Põe aqui por cima, assim, ó. Tá, vou pôr um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Só pra decorar. Isso, pra decorar. Tá bom? Então pode apresentar, Palmirinha, teu risoto. Gostaram? Cadê? Tá bacana, hein? O pessoal te acha, Palmirinha. Olha lá que beleza. Esse daí foi o risoto da Palmirinha, que é um risoto de palmito, né? Tá bom, Palmirinha? Daqui, ó. Delícia, hein? Gostoso, não é? Maravilhoso. Palmirinha, olha só. Vamos lá? Vem ver se você vai gostar desse truque aqui, ó. Vem aqui dar uma olhada aqui nesse truque, ó. Tirei a panela do fogo, ó. Se vocês olharem, vamos mostrar aqui, Dioguinho. Dioguinho vai mostrar aqui, pra gente mostrar na câmera do Igor, ó. Tá desse jeito. Lá na Itália, alguns restaurantes, no final, coloca manteiga, que a Palmirinha não gosta de muita gordura. A gente não colocou manteiga. É, é verdade. Né? Quem quiser colocar, pode colocar. Pode colocar. Pra essa quantidade, mais ou menos 100 gramas, meio tabletinho daquele que a senhora, o senhor tá acostumado a comprar no mercado. Agora, um outro truque, olha como vai mudar. Muda o sabor e muda o brilho também, ó. Você pode colocar um pouquinho de azeite. Coloquei duas colheres de sopa. Pra essa quantidade aqui, é pequena até, de... não é muito, ó. Aí você vai, ó, Fabi. Muito bom. Olha a diferença que vai ficar o brilho aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença, olha o brilho. É outro, né? Né? É diferente, né, Edu? Fica diferente. Vale a pena. Esse no final é muito bom. Fabi. Oi, Edu. O que que o pessoal tá pedindo? O arroz normal? Muita gente... O arroz normal. Você viu como eu falo também, né, Palmininha? Por isso que eu baguncei com a senhora, porque eu falo também o arroz tradicional. Cuidado, tá quente aqui. O arroz branco que a gente usa no dia a dia, pediram a receita e pediram também com integral, se possível. Fabi, troca comigo aqui, ó. Vou trocar. Palmininha. Palmininha tá saboreando aqui o seu risoto. Tá bom? Não deu pra mim... Não deu pra mim esperar, Edu. Não? Tá bom? Tá delicioso, Edu. Tá gostoso mesmo? Muito bom, olha. Pode comer à vontade, Palmininha. Tá bom mesmo? Tá daqui, ó. Ó, se a senhora precisar alguma receita... A senhora tem milhares de receitas, mas se a senhora quiser pegar alguma receita daquelas que a senhora fez ao longo da vida que era minha, a senhora pode vender na loja à vontade. Ah, é? É, pedindo não tem problema. O ruim é quando a pessoa começa a vender as coisas sem pedir, né, Palmininha? É verdade. Pega lá as coisas... É a panela da Palmininha, não é. É uma sacanagem, né, Palmininha? É verdade. Ó, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite. Pouquinho de azeite, né, no fundo da panela. Não muito, né, Edu? Não muito. Pra gente fazer, Palmininha, aquele arroz econômico, que é o arroz tradicional. Claro. Esse aqui, né, Edu? Quer colocar? Pode colocar, Palmininha. Pode pôr? Pode, à vontade. A receita é sua. Vamos lá. O arroz tradicional. Daí não é o arbóreo. O primeiro a gente fez com o arbóreo, certo? Esse daqui a gente tá fazendo com o arroz... Igual a gente fala, né? O arroz normal. Ó, Fabi, tem um Twitter pra gente ali. Hoje o Twitter com a hashtag Edu Guedes e você bombando com a presença da Palmininha aqui. E a mensagem vem de Fortaleza, do Tom. Ele fala o seguinte, gente, a Palmininha tá linda de viver, não é, Edu Guedes e você? Olha só. Com o carinho do telespectador. De Fortaleza, não é o Tom Cavalcante, não, né? Não, é outro Tom. O Tom Cavalcante ama a Palmininha também, né, Palmininha? O Tom ama. Um beijo, aproveitando, um beijo pra esse Tom, um beijo pro outro Tom também. Pra todos os Tom, né? É, de Fortaleza também, né, Palmininha? Que maravilha. Palmininha, a senhora quer colocar um pouquinho de cebola aqui? Ah, vamos pôr. Vamos colocar um pouquinho? Edu, é bom a gente não deixar a cebola cozinha demais, né? Porque perde o sabor, né, Edu? É, ó, é engraçado, a Palmininha gosta de um jeito, a Cidinha gosta de outro. Ah, é? Se a Cidinha tivesse aqui, sabe o que ela ia falar? Deixa fritar bem. Deixa fritar bem. Cada um gosta de um jeito, mas... É, mas a Cidinha também sabe das coisas, né? Sabe, então. Aí o que eu faço? Pra agradar a senhora e agradar a Cidinha, eu deixo no meio termo. Então... Nem muito, nem pouco. Nem dê uma fritadinha e nem dê uma aquecedinha. Não é, meio. No meio, tá bom pra vocês. Esse daqui, a mesma coisa. Pode colocar vinho branco, se quiser, um pouquinho de vinho branco. Eu vou colocar... A Palmininha perguntou da pimenta. Vou colocar um pouquinho de... Pode colocar um pouquinho desse saborzinho só da pimenta. Se cair a pimenta, a gente tira depois, vai. Eu vou jogar, depois a gente tira. Vai, se cair. Vinho branco. Essa pimenta, eu acho que já saiu toda a acidez dela, né? Saiu, saiu. Porque a... É que muita gente não gosta do... A cachaça chupa, né? Chupa, é. Cachaça chupa. Pode fazer vinho branco ou a cachaça, ó. Dá uma boa fritadinha. Então esse é o econômico, vamos dizer assim. E não deixar ele muito mole, muito duro, muito mole, né? O arroz. O arroz, o arroz. Esse daqui, ao contrário do nosso arroz normal, a gente tem que mexer, né? Tem que ir mexendo pra ele fritar. Fabi, tem mais alguma dúvida? Tem sim, Edu. E era até uma conversa. Conversava com a Palmininha um pouquinho antes e ela falava assim. Ah, o que que faz com a sobra do arroz? A Vera, que é daqui de São Paulo, é uma telespectadora que tá sempre ligadinha no programa, pergunta pra senhora. Sobrou arroz, né? Fez bastante risoto e sobrou. O que que ela pode fazer? Ela pode fazer bolinho de arroz, ela pode fazer o arroz, a grega, ela pode fazer um arroz de forno com aquele... Ela recebeu, pessoal, fez bastante arroz, sobrou. Faz o risoto de arroz maravilhoso, de frango, de palmito, maravilhoso, né? Então dá pra aproveitar, não pode jogar nada fora, viu, meu também, Guia? Palmininha, se sobrar o próprio risoto, faz o arantini, que é aquele... Lembra aquele que a senhora gosta também? Vai lá ficar magrinho, vai? Por quê? Ah, você não vai ficar magrinho lá? Eu não sei que você ia... Palmininha! Você não tá falando que eu tô gordinho? Não, você tá joia, você tá maravilhoso. Palmininha é demais, ó. Olha o que é, olha o que é a experiência de uma pessoa na televisão. Ela viu a Lívia ali com as cintas, ela falou, vai lá ficar magrinho. É pra eu ir, então. Posso ir, Palmininha? Pode. Posso ir? Vai lá. Deixa eu colocar um pouco de caldo aqui pra gente não... Posso pondo? Vamos lá, pode pondo. Eu vou pondo. Eu vou pondo aqui, ó. Vou colocar pra senhora, ó. Um caldinho aqui, mais um caldinho aqui, ó. Depois eu vou contar uma história dos mexãs que eu fazia lá na Gazeta, viu? Perfeito. Emagreceu? Não sei. Não, é pra tirar a barriga, né? É, pra tirar a barriga. A minha não adianta nem pôr... Palmininha, a senhora tá magrinha, Palmininha. Ah, que nada. Tá magrinha. A senhora gosta de um pouquinho de tudo, não é? Edu. Oi. Eu tô muito feia, eu falei pra minha filha... Palmininha, para com isso, Palmininha. Ah, não. O Brasil inteiro te ama. Que fico, Palmininha, você tá cada dia mais bonita, Palmininha. Não, Edu. Para com isso, ó. Eu vou levar, vou com esse azeite até o final, Palmininha, aqui, ó. Ah, é? A senhora falou, vamos falar de saúde, ó. Ó, Fabi, tem alguma dúvida sobre arroz integral ou não? Tem, sim. É, tanto com relação ao... Como você diz, e eu digo sempre o arroz normal e o integral... É. Se precisa colocar mais caldo, se coloca menos, pra ficar no ponto do risoto. A gente vai sentindo de grão a grão, até porque cada tipo de grão tem uma quantidade de amido, um tamanho. Então, de acordo com o gosto de cada um também... Por exemplo, a Palmininha gosta al dente, mais durinho. Tira antes. Vamos supor que eu gostasse mais molinho, deixo mais tempo cozinhar e ponho mais caldo. Aham. É a pessoa que sente, não é, Palmininha? É verdade. E esse mexe, né, Edu? Esse mexe. Esse pode mexer. Pode mexer. O risoto pode mexer. Pode mexer à vontade, porque esse daqui não tem problema. Palmininha, vamos começar a fazer um integral, já que a senhora quer cuidar da boa forma, que a senhora tá? Vamos. Vamos fazer com arroz integral. É para as pessoas que fazem regime, é ótimo, né? É ótimo, é ótimo. Põe um pouquinho menos de azeite, né? Pode fazer com manteiga. A senhora achou que eu pus muito ali, não? Tá bom desse jeito? Não, tá bom, Edu. Tá bom? Então tá. Pode mexer? Pode, à vontade, ó. Um pouquinho de brócolis. Cuidado só pra não espirrar óleo na senhora, tá? Um pouquinho de brócolis. A gente tá na chuva, eu passo a molhar, Edu. Um pouquinho de couve-flor. Olha, nós vamos fazer aqui um que vai... Olha pra quem faz regime, hein? É. Maravilhoso, ó. Pra quem faz dieta. Ou quer comer de maneira saudável também. É isso também. Nós estamos fazendo dois ao mesmo tempo. Palmininha, a senhora, como ninguém, conhece muitos truques. Mas posso dar um truque aqui do... do pimentão? Pode. Vamos lá, ó. O que você faz? Vamos lá. Truque do pimentão. Vem cá ver. É vivendo e aprendendo, né, Edu? Vem cá ver do lado, ó. Tem a... A parte mais fininha aqui, ó. Do pimentão, ó. A gente corta aqui, ó, Fabi. Corta ele inteiro aqui. Aí a gente pode cortar aqui. E pode cortar aqui, ó. Olha que legal. Cortando desse jeito... Que ótimo, Edu. Olha lá. Aí aquela parte que é mais indigesta, a parte da sementinha, fica tudo aqui, ó. Tá? É ótimo. E daí o que você faz? Esse miolinho central você tira também. Você quer um pimentão aí, Palmirinha? Nesse integral. Vamos pôr pimentão ou não? Eu gosto bem... Eu gosto... Adoro pimentão vermelho e pimentão amarelo, Edu. Tem um que a senhora não gosta, né? Qual que é? Hã? É o verde que a senhora não gosta? Eu não gosto muito do verde porque ele é meio ácido, né? Ah, entendi. Então esse daí não. Ele é meio adocicado, então... Não tem nada a ver com palmeiras, não, né, Palmirinha? Não tem nada a ver, a Palmirinha gosta dos palmeirenses, mas é o verde, ela acha um pouquinho de gesto, ó. Tiramos aqui. Palmirinha, como você quer esse pimentão bem cortadinho, fininho, médio... Ai, eu quero aprender, Edu. Eu não consigo. Vamos com calma, então. Ó. Dobre o dedinho. Dobre o dedinho. Não, corta você. E vem picando aqui. Aí, ó, foi. Tem que tomar cuidado com o dedo, ó. Vem aqui, ó. Vem com esse dedo recolhido. E vem aqui, ó. Fica por pouco. E vem puxando aqui, ó. Vai com calma, ó. As tirinhas aqui, ó. Tá vendo aí? Tá vendo só, gente? Ó. Daí você vem com calma aqui também, ó. Pra você fazer um vinagrete, essas coisas, fica bom assim, bem pequenininho, né? Pode ser maiorzinho, pequenininho, do jeito que quiser. Vamos olhar a nossa panela, ó. Vamos, vamos olhar. Vamos ver. Aí é o seguinte. Nós vamos jogar um pouquinho de pimentão vermelho ali também. Um pouquinho, né, Palmirinha, que a senhora não gosta muito. Um pouquinho de pimentão vermelho. Hum, tá cheiroso. Quer um pouquinho de cebola aí? Um pouquinho de cebola, Palmira? Tá bom, Edu. Vamos colocar uma cebolinha ali, ó. A cebola, deixa eu dar o truque pra dar cebola. A cebola a gente corta no meio aqui, ó. Corta no meio e vem cá, vê, desse lado aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a gente pode cortar aqui, ó. Ah, esse daí eu sei fazer. Dois. A senhora sabe fazer tudo, Palmirinha. Ó, um, dois, três, quatro. Tá bom, né, Palmirinha? Tá bom. Vamos ficar com os pedações, né? Tá bom. Os pedaços maiores. Aí vem aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez do outro, ó. Vem aqui, ó. Corta direto. Aqui tá bom já? Um pouquinho de cebola ali, ó. Naquele lá, que a gente vai colocar... Nesse daqui a gente vai colocar o arroz já pronto. Ali foi, ó. Então, tá no jeito... Ah, deixa eu pôr mais caldo aqui pra senhora, ó. É, é melhor, Edu. Ó, pera aí, deixa eu ver aqui. Ele tá... Ele tá... Ela tá... Esse aqui... Tá soltando ainda o fundo, né? Tá o dente, né? Tá. Vamos deixar mais aqui, ó. Vamos deixar. Aí, aqui... A senhora quer fazer isso daqui com um pouquinho de... Quer fazer com um pouquinho de tomate também? O que a senhora quer? Um pouquinho. Um pouquinho. Eu vou tirar essa panela daqui. Ó, vou tirar essa panela aqui um pouquinho do fogo. Então, aqui a gente vai fazer o integral daqui a pouquinho. Aqui a gente vai fazer esse cremoso. A neta dela se formou em direito, não foi? Hã? Ali, sua neta se formou em direito, né? Advogada. Vamos pôr mais um pouquinho? Um pouquinho de caldo aqui. Fabi, tem mais alguma dúvida? Temos dúvida sim, Edu. Vamos lá. Ó, tava conversando com a Palmirinha. Vou até tirar uma dúvida, quero dar uma telespectadora que perguntou. Que é a Elisângela. Ela diz que se inspira muito nas receitas que o Edu dá, que a Palmirinha também passa. E ela fala assim, a senhora já errou alguma vez na cozinha? Se eu errei? É. Alguma receita já não deu certo? Ah, eu errei sim. Acontece, a gente come nem arruma. Acontece. Sabe por que é bom você errar alguma coisa na cozinha e mostrar pra nossas amiguinhas? Hã? Por quê? Porque você, às vezes, elas erram e falam assim, ah, eu errei. Mas a gente também erra, né, Edu? Lembra o pudim que eu errei? É. Ah, a Palmirinha me ligou uma vez. Lembra que o pudim não desenformou? Ele quebrou e eu fiz uma taça. Ela falou, Edu, ficou mais bonito. É verdade, é verdade. É, não, a gente erra sim. Eu errei no ar ainda. E não pode ser mal, né? E era ao vivo, não tinha jeito pra... Aí eu peguei e falei, bom, deixa eu... O importante é falar a verdade. Falar a verdade. Não pode esconder pra nossas amiguinhas verem que você também erra, né? É lógico, e tem conserto. Eu não sou uma chefe, eu sou uma cozinheira. Não, mas posso falar, Palmirinha? Esses grandes chefes, às vezes eles erram e ficam preocupados. É. Mas não, a gente erra, né? Você de casa tá acompanhando já a Palmirinha, um dia especial, fazendo risoto. Ela fez o risoto com arroz tradicional italiano. Agora tá fazendo um risoto com arroz que todo mundo tem em casa. Isso, isso. Aqui, a gente vai fazer um integral, né, Palmirinha? Isso. Que ela falou que tem que cuidar da saúde, né? É verdade. Aqui, ó, tem um truque. Esse arroz nosso, você viu como ele já tá no ponto aqui? Mas tá al dente. Tá al dente. Tá al dente. O que a senhora quer pra dar uma cremosidade nele? Quer colocar um pouquinho de requeijão? Ou creme de leite? Ah, não. Creme de leite. Creme de leite, ó. Isso que eu ia falar pra você. Vamos pôr um pouquinho de creme de leite? Vamos. Vamos tirar tudo pra não perder nada. É isso aí. Creme de leite. Porque a gente usa sempre coisa de qualidade, né? Sem dúvida nenhuma, Palmirinha. Ó, e a gente por anos e anos, a gente, tantos produtos que a gente fez propaganda junto, né, Palmirinha? Pras mesmas empresas com qualidade e a gente fica muito feliz com isso, né, Palmirinha? Você não perde a sua receita, né, Edu? Aqui, ó, um pouquinho de tomate. Palmirinha gosta no final. Então, no final, um pouquinho de tomate. Vamos pôr um pouquinho de queijo, Palmirinha? É, põe o queijo, Edu. Vamos pôr o queijo. Parmesão. Eu tô sentindo que a gente precisa pôr um pouquinho mais de caldo aí. Eu acho também, Edu. Posso pôr? Pode. Tá ficando difícil pra senhora mexer, não tá? É. Então, nesse ponto aqui, ó. Difícil não tá, mas pra nossas amiguinhas verem o sabor. Difícil não tá. Não tá. Isso que é vigor, ó. Mexe, mexe. Isso que é vigor. A Palmirinha é demais, né? Ó. Ou você faz bem feito, ou então você não faz, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Ó. Vou colocar um caldinho aqui do risoto, ó. Os legumes a gente deu uma bela douradinha ali, ó. Aí eu coloquei um pouquinho do... Só pra gente não... Ele desgrudar aquele fundinho ali, ó, Palmirinha. Muitas vezes o pessoal fala, ah, não tem sabor e tal. Esse fundinho da panela aqui, ó. Mas tem sabor, olha. Porque olha o cheiro daí, né? É. Você vai adorar isso daí. Sabe quem é fã da senhora, que tá mandando um beijo pra senhora? A Erika tá vendo o programa, tá mandando um beijo pra senhora, viu? Ai, um beijão pra você, viu? E a gente vai fazer... Vou fazer isso aqui pra ela hoje. Aqui, ó. Vai fazer? Vamos colocar um... Vou dar pra ela comer aqui à noite. Aqui, ó. Um pouquinho de queijo. E esse daqui tá praticamente finalizado, ó. Pronto. Então esse daqui, segundo, se você tá de casa acompanhando, ó. Tá praticamente finalizado. Fabi, vem pra cá ficar com a Palmirinha aqui, ó. Vou ficar com a Palmirinha aí. Palmirinha, cuidado com o... Cuidado, tá quente aí, tá? Olha eu falando pra ela. Ai. Tá tudo em ordem aí? Tá tudo em ordem. A cozinha tá dominada, Palmirinha? Tá. Tá tudo em ordem, ó. Tá tudo em ordem. Olha que sensacional o arroz, o risoto que a Palmirinha fez com o arroz. Nossa, do dia a dia. Do dia a dia. Perfeito. E tá al dente, né? Tá al dente. Deixa eu experimentar. Posso experimentar, Palmirinha? Eu vou experimentar, depois eu vou montar no prato pra senhora, tá? Posso experimentar? Pode. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá faltando o queijo, Edu? Você já colocou? Colocamos. Colocou? Quer colocar mais, eu posso colocar mais. Acho que é melhor, Edu. Um pouquinho mais cremoso, né, Edu? Palmirinha, posso falar? Ficou uma delícia. E ele ficou apimentadinho. Ficou, né? Nossa, ficou muito bom. Tá muito bom. Mas é um apimentadinho gostoso. Vamos mostrar um outro jeito de decorar o seu prato, Palmirinha? Vamos. Vou fazer um outro jeito, ó. Vamos montar isso daqui no arinho e daí ele se desfaz. Pode ser? Pode. Vamos fazer como se fosse num restaurante, ó. A gente monta assim, ó. Pega um arinho. Eu vou pegar a conchinha, ó. Ah, esse daqui, Edu? Olha que beleza. Palmirinha, posso falar? Esse aqui não deve nada pro outro, pra quem tem preconceito. Não, é verdade. Uma das coisas que eu e a Palmirinha há tantos anos convivendo junto, e as nossas coisas são semelhantes às coisas que a gente faz, é no sentido de tentar dar mais oportunidade pra pessoa fazer em casa. Exatamente, exatamente. Com coisas baratas, acessíveis, né, Palmirinha? O que mais que a gente faz que é igual? Aproveitar o... O que tem, né? Não precisa sair bem rapidinho um casal, um jantar, um almoçar com você. Você faz isso rapidinho com esse arroz mesmo, né, Edu? E fica uma delícia. Aqui, vamos dar esse truque aqui, ó, Palmirinha. Se você em casa quiser que esse risoto da Palmirinha esteja nessa forminha, desse jeito, você deixa um tempinho ali e só depois você tira. Ou se não, você tira junto, ele se desfaz no prato e fica tão bacana ali também, ó. Fica. Vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar de desfazer esse, Palmirinha? É, vamos mandar uma arrumadinha aqui. Quer pôr uns tomatinhos em cima? Peraí, vamos pôr um tomatinho assim, ó. Pode pôr em cima o tomatinho, daí eu ponho o queijo ralado em volta, ó. Pode arrumar. Palmirinha, o queijo tá... Olha que tá muito longe pra senhora, peraí. Não, iiii, a Palmirinha se vira. Ó. Aqui, ó. Ó, não tira daqui, ó. Cuida bem dele. Deixa ele aqui um pouquinho que eu já venho. Deixa assim. Palmirinha. Oi. Tá tudo em ordem aí. Tá. Te assustei, não? Não, pensei que você tava lá. Ó. Aí ele vai se desfazer um pouquinho, mas vai ficar tão bacana, ó. E esse daqui feito com arroz tradicional. Olha que bacana. Olha que beleza. Legal esse daí também. Edu, você viu? A gente fez um... Uma receita, duas receitas. Rapidinho, uma coisa fácil. Fácil. Né? Vamos terminar essa terceira? Vamos. Eu já ia colocar, mas quero esperar você. Perfeito, ó. Aqui a gente tem os legumes. Que já tá saboroso, hein, Edu? Você acha? Ah, muito. Um cheiro gostoso, gente. Vamos dar um rodopio nele aqui, ó. Palmirinha gosta do rodopio, não gosta? Isso. Gosta do rodopio. Aí vamos colocar arroz integral, que a gente não fez, né? Com o arroz integral. A senhora quer o arroz tradicional junto ou não? Acho que não, né? Fazer só integral? É, vamos fazer ele assim para as nossas amiguinhas, né? Para que faz regime, que não pode comer coisa muito forte, né, Edu? Perfeito. Assim, tá bom para a senhora? Tá ótimo. Tá no jeito? Tem. Quer colocar um pouquinho de caldinha aqui ou tá bom assim? Vamos pôr um pouquinho de caldinha. Sobrou um pouquinho de queijo? Sobrou. Coloca um pouquinho de queijo. É. Esse queijo é light? É light. É light? Então põe o... Essa pão, menina. Esse queijo é light. Não é para regime? Não é para passar o dia. É. Tem que ser coisa prática. Esse queijo é light. Palmirinha, eu nunca te vi assim, desse jeito. Esse queijo é light. Eu estou falando para você, Edu. Eu tenho que parar de uma vez, viu? Ai, Edu. De comer docinho. Olha, deixa eu falar para você. Eu falei para você que a gente tinha... Eu tinha um projeto... Diferente. Para você eu vou contar, tá? Me conta. Eu estou fazendo um trabalho muito bonito. Do que que é? Eu estou fazendo um... Conta para mim. Um trabalho que eu vou fazer as receitas e vai sair no meu site e na internet. Para mim vender esses cursos. Eu estou fazendo um curso para ser vendido. Na internet. Então por isso que eu estou trabalhando muito, Edu. Eu entendi. E as propagandas que eu faço. Então esse... Eu estou pensando muito é dessas panelas aqui, viu? Vamos falar. Gente, olha... Apolinário. Traduzindo. Apolinário é nosso amigo lá da Polishop. O pessoal da Polishop, pega o programa de hoje. Porque assim, a Palmirinha está pedindo. Entendeu? Não, eu não peço nada, Edu. Não, está pedindo não. A senhora está elogiando. Está elogiando. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo, Palmirinha. Eu estou pedindo para eles olharem. Porque assim, você é a cozinheira mais conhecida do Brasil. Você é a pessoa... Uma das pessoas mais populares na nossa área. Então... Obrigada. Quanta coisa que... O que a senhora põe a mão dá certo. Todo mundo gosta, Palmirinha. Aliás, olha... Quando você for lançar, a senhora está convidada a voltar aqui. Que eu faço questão de fazer propaganda para a senhora. Obrigada, Edu. Comigo pode contar. Se precisar receita minha para colocar lá para vender, pode pôr também. Ah, que bom. Para a senhora pode. Que bom. Esse biscoitinho, Palmirinha... Olha só. Vou comer esse... Vou dividir com a Érica e com a Marisa daqui. Tem no meu café esse biscoitinho, viu? Você viu que tem... Você viu que tem o porquê. Tem no café, né? Você viu? É. Ó. Para tomar com o cafezinho gostoso que tem lá. Mas eu já sei qual é esse que a senhora faz. Não é com leite nem com leite condensado. É só o amido de milho. Com amido. É. E com... Aquele bem sequinho que a senhora faz. Aquele bem sequinho. Ah, o outro sequinho. Esse daqui é aquele sequinho. Marinha. Olha, hoje foi uma beleza. Está sendo uma beleza. O programa passou tão rápido, Palmirinha, com a tua presença aqui. É assim... Passou rápido? Passou. Estamos cozinhando há quase mais de uma hora já. Jura? Já passou uma hora. Ó. Nós fizemos... Deixa eu passar a Palmirinha, que é apresentadora de TV. Palmirinha é... Cozinheira. É chefe. É a vovó mais querida do Brasil. Ó. O Instagram da Palmirinha. Arroba. Vovó Palmirinha. O site vovópalmirinha.com.br. Lá vai ter todas as informações do que a senhora vai fazer. Tudo. Tem o endereço da... Ó o Face. Face é vovó Palmirinha. É. Olha, posso falar? Ela é muito moderna. É muito moderna essa vovó. Palmirinha. Edu. Deixa eu falar pra você. Eu tava vendo você fazer o mexan. E eu lembro que da Gazeta... Vou contar uma história. Dá tempo? Vai. Depois você termina, meu amigo. Tá bom. Vai lá. Eu tava fazendo uma propaganda da Gazeta. E tinha... E eu tava fazendo de um produto que você colocava, que era um ingrediente, que era pra você dar sabor das coisas. E aí, eu tinha que falar o nome direitinho. O cliente tava na minha frente, assim. Igual esses menininhos. E eu fui fazer o mexan lá na Gazeta. Aí, em vez de eu dar o produto do... Da pessoa que tava me pagando, eu dei do... Do concorrente? Do concorrente. Palmirinha do céu! Vamos pro intervalo certinho. Pera aí. Segura aí. Não, não. Não, não. Não tinha intervalo, não. Não, eu vou chamar agora o intervalo pra você contar o final. O que aconteceu? Até eu tô curioso. Nós vamos pro intervalo certinho, ó. Você tá na RedeTV, nós vamos pro intervalo. A gente já volta, a Palmirinha vai contar o que aconteceu. Tá vendo ali? Esse foi o último, né, Palmirinha? Foi. O integral, que ficou uma delícia também, ó. Pra todos os gostos, né, Edu? Pra todos. A gente fez o primeiro com arroz italiano, não é? Isso. O arbóreo, que é tradicional. Depois a gente fez com arroz... Como a gente fala e brinca, o arroz normal. É o normal. Que é o que a gente usa. E esse daqui com arroz integral. Aí, obrigado, viu, Fabi? Obrigada, Edu. Sucesso, viu? Palmirinha, muito carinho. A Palmirinha trouxe um livro aqui pra mostrar pra gente, ali atrás. Que era o livro da bisavó dela. Tá ali, ó. E o teu livro tá aqui, ó. Já assinei pra senhora também. Ai, obrigada. Olha o livro, a Palmirinha tem um monte de receita que ela faz daqui. Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, vem muito mais coisa pela frente. Até mais!